E tenha um sinal quando estiverem prontos. Nós cuidaremos dos desgraçados. Entendido! 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 Não me apertei seus pretores agora, rapaz! Entendido! 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 O que a paz já era! Agora tome nosso aço! Eles chamaram a cacapumba! Parem eles! Não! 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 Vamos, vamos! Vamos! Você morre hoje! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Disparar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comandante Vitellio! Tchau, tchau. E o coloque. Legionários! Saúdem seu novo centurião! Acalmem-se! Acalmem-se! Acalmem-se, rapazes. Agora... Sabem o que esperar desses bárbaros? São uma raça de desgraçados raivosos que lutam com unhas e dentes! Mas não sabem o que estão enfrentando. Roma é civilização! Roma é ordem! Roma é poder! E aqui... E aqui... Nós somos Roma! Comandante! Comandante! E aqui... E aqui... E aqui... E aqui... Nossa... Nossa marcha em direção ao norte foi brutal. Avançávamos devagar batalha após batalha contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz. Um comércio rico e prosperidade às ilhas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora... Finalmente... Nos aproximávamos do berço da revolta... Onde o rei Oswald e sua filha guerreira um dia reinaram. Certo. Os batedores me informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército... Não terem a chance. E Ork vai cair. Pelos deuses! Os desgraçados devem estar numa vantagem de vinte pra um. Num conflito direto... Teremos muitas baixas. Não vai atacá-los? O líder deles, rei Oswald e sua filha Boldique, são lá entre eles. Se o capturarmos... Os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento a Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito. Eles não têm honra? Esses vermes ousam enfrentar a poderosa Roma. Eles merecem sofrer nossa vingança. Nossa vingança? Ou seria azul? Senhor... Chega! Vamos acabar com esta rebelião do meu jeito, sem colocar a vida de bons homens em risco desnecessário. Entendido, centurião. Entendido, senhor. Muito bem. Um pequeno destacamento vai se infiltrar no acampamento e capturar Oswald e Boldica. Eu vou liderar a força principal e deter os reforços. E quais são minhas ordens, senhor? Lhe prometi sangue, não foi? Você vai capturar Oswald e Boldica. Antes de passar com seus homens, terá que cuidar dos seus arqueiros que estão no aqueduto. Vai ter que começar sozinho. Entendido, senhor. Dê uma honra. Dê uma honra. Ao final a moment, pela sua honra não tenha que passar Isso aí tentou ter uma vitória, segunda vez que te celebrate. Amém. 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 Amém.